Oi gente, tudo bem com vocês? Bora pra mais um vídeo aqui do canal, só que hoje a gente vai fazer a minha mala. Eu fiz a tuta vizinho, gente, que tá tudo pronta, que minha irmã me ajudou e o mozinho também. Agora tem a minha mala, que vai ser aqui. Eu tava enrolando pra fazer bastante, só que parece que chegou realmente na reta final e eu vou ter que fazer. Então bora lá ver o que é que tem que levar. Apesar de... se eu montar a mala, quer dizer que tá chegando perto. E já tá chegando perto, na verdade, tá batendo a porta e minha mala ainda não tá pronta. Então bora. Já tô com alguns pacotes aqui separados, gente, que são umas coisas mais específicas que eu tive que comprar, então tá aí. Mas pelo que eu tô vendo aqui na lista, é o sutiãs de amamentação, as calcinhas e eu tô levando cinta. Eu vou levar algum tipo de cinta, gente, porque é o seguinte. Essa cinta aqui, que ela segura tudo aqui na parte de cima da barriga. Vou levar essa daqui. Deixa eu abrir. Que essa daqui é tipo um shortinho e ela também segura tudo e a abertura dela é na frente. Então é um shortinho e vai segurar tudo. Essa é a minha irmã que acabou de acordar, como sempre que eu tô gravando, ela parece de pijama. Eu vou pegar outra cinta. Gente, eu tô tentando falar aqui com a minha irmã que ela vai ter carregado o devizinho. E essa daqui que é a minha. E as coisas dela que eu não sei onde ela vai enfiar. Ela falou que vai levar só um carregador. Minha irmã. E, gente, por último também eu vou colocar essa cinta aqui. Então eu tô levando três tipos de cintas diferentes. Só pra ter certeza. Essa daqui também tem como soltar se precisar amamentar. Então tá tudo certo. Muzinho, por que tem tanta cinta assim, muzinho? É que vão ser dois dias e eles falam que depois que ganham o bebê, parece que os órgãos ficam tudo soltos. Então eu vou deixar tudo preso. Ótima ideia. Oi. Ah, virou convenção agora. Virou convenção. Tá tendo muito aqui, truta. Tô de bonito. Por impão, meu. Tá tendo muito junto. Ah, as minhas coisas eu sei que vai ter que pegar também. É, então é bom você dar uma olhadinha de vez em quando. É, gente, vai ser muito interessante o meu acompanhante de quarto. Gente, eu peguei esses pacotes aqui pra ficar mais fácil de organizar dentro da mala. Aí eu vou deixar todas as cintas em um só. É esse que é o separadorzinho que nem o da vizinha, né? Da vizinho... Sim, só que o do da vizinho foi aquele saquinho já com primeira troca, segunda. O meu é só pra deixar organizado mesmo, porque vai ser minha irmã, sabe? Então eu preciso explicar pra ela de uma forma bem clara. Gente, falaram também que tem que levar calcinhas, mas eu não sei se vai ficar confortável. Então eu vou levar, tipo, essas calcinhas box aqui, que é tipo uma cuequinha, que é muito confortável. Então eu vou levar duas pretas e uma branca, que a branca eu tô levando de teimosa mesmo, porque se o sangue vazar vai manchar elas tudo. Mas eu vou levar essas três, vou colocar aqui no pacotinho e vou botar aqui também. Que só a cinta, gente, é praticamente a mala toda. Tô levando também três sutiãs de amamentação. Esses dois aqui, que é a abertura total e esse daí... Peraí, 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 peraí. Qual a diferença do sutiã normal pro sutiã de amamentação, Maldinho? Que o de amamentação... Isso aqui já tá solto. Você dá um clique aqui, ó. Calma aí que tem que... Você dá o clique quando tá em mim. Não quando tá fora, calma. Aí. Você dá o clique, aí soltou, e aí desce tudo. Que aí você consegue dar leite pro bebê. Que legal! Esse aqui tem a abertura completa. Faz tipo o Vzinho assim. E esse daqui, a abertura dele é mais suave. Ele abre assim. E desce? Abaixo. E desce. Ah, que da hora! Só que pra usar esse daqui, eu tenho que colocar um protetor de seio. Porque senão vai vazar leite e vai ficar com umas bolinhas em todos os sutiãs. Então a gente vai ter que sair pra comprar. Vai, porque eu não comprei. Gente, depois também eu preciso de pijama pra amamentação. Que tem que, tipo, soltar também. Ou que fique fácil pra, tipo, colocar pra dar leite. Então esses aqui eu já vou guardar, já deixei empacotadinho aqui. E esse é muito bom, que eu não precisei colocar em ultra azul. Porque ele já vem nesse pacote específico pra você levar pra maternidade. Vou pedir pra deixar o arroba aqui embaixo da loja. Que aí vocês vão lá, que tem uns modelos muito lindos. E da cinta também. Gente, esse daqui são os pijamas. Eu tô levando três. Porque na minha cabeça, tá? Que vai ser o parto normal. Então todos eles são de botõezinhos. Então é, tipo, abre o botão, desceu. E eu acho que é isso. Aí tem dois de alça. Porque vai tá muito calor na época que o Deve Nascer. E eu ainda peguei um com manguinha. Só pra ter mesmo e tudo. E eu não tô levando nenhum de calça. Porque creio eu que não vai fazer frio. E eu espero. Qualquer coisa, se fizer frio, eles correm e arrumam uma calça pra mim e pôr. Gente, acabei de perceber que tá faltando algumas coisas. Então a gente já veio aqui comprar. Mas é as coisas básicas, sabe? A chachinelo. Absorvente. Que é... Não, absorvente. Tem absorvente de peito e absorvente normal. Isso, é absorvente noturno. Algumas pessoas falaram que era pra pegar a calçinha descartável e tudo. Só que eu acho que absorvente noturno deve dar. Não deve sangrar muito e tal. Então bora. Gente, a chinela é só pro hospital. Então eu vou pegar, acho que esse aqui mesmo. Que o manguinha escolheu. Só vou ver se serve. Acho que serve. Vai pra gente, princesa? Vai pra gente, tá todo enxado. Te viu. Vai ser bom. Porque vai ser pro banho e tudo mais. Perfeito. Mojinha, pega por mim, por favor. Pega, mojinha. Ah, obrigada. Então o chinelo já tá pronto. Agora é só caçar os absorventes. Gente, tinha tanto tempo que eu não comprava absorvente que eu não sabia direito. Mas eu peguei esse aqui que é noturno. E G mesmo. Geralmente antes eu usava acho que M. Acho que o G vai tampar tudo. E vai conter o fluxo. Vou torcer, porque senão eu vou ficar sujeito de sangue. Vai dar certo, mojinha. Eu confio. Tá bom. Acabei de descobrir que tem que levar os produtos de higiene pessoal também que eu tinha esquecido. Então eu já vou pegar o sabonete. E tem que pegar então shampoo, condicionador. Essas coisinhas tudo. Eu não queria lavar o cabelo lá não. Mas tá bom. Então leva só o sabonete, mojinha. Minha irmã seca qualquer coisa. Gente, meu mozinho já tá escolhendo um negocinho pra guardar a escova dela. Já tá pegando uma escovinha também pra pôr na mala pra deixar tudo completinho mesmo. Tem que ter higiene bucal, higiene corporal. Tá tudo certinho. A questão é que ela não gosta de macia e também não tem média. Então ela tá meio difícil de escolher uma escova no bagulho. Escolhi, mas eu não escolhi. A escova que só tem é macia. Você quer passar em outro lugar pra pegar? Eu queria pegar tudo aqui já, né, mozinho? Então não tem... Mas você não tem aqui, você gosta, mozinha? Mozinha, arrumou pra mim a média. Eu vou catar, mozinho. Desculpa, mozinha. Gente, ela escolheu pegar esse aqui, ó, pra escova. Que aí já põe pasta, põe escova tudo junto. Ótimo, já tá organizados. Agora o negócio, o desafio é achar a escova média que ela tanto quer. Porque só tem macia aqui. Macia, extra macia. Todo mundo escova dentro só com isso. Mozinha, achou média, mas tem 15 escovas aí dentro, meu bebê. É, gente, mas é a única média porque a outra já é dura. A dura já vai estragar mais gengiva, então vai essa. Tá, rebate aí, mozinho. Próximo. Absorvente de seio. Meu mozinho tá escolhendo sabonetinho. Eu acho que... Eu não sei se pega neutro porque é sabonetinho, né, pro corpo. Então eu acho que não tem problema. É, eu acho que no corpo não vai ter problema. É mais na parte onde sai mesmo. Meu bebezinho. Esse tá cheiroso. Deixa eu ver. Gotei. Tá, vai esse aqui também. O cabelão, eu já falei que eu não vou lavar, né? Eu prendo o coque, pegou aqui. Só os absorventes de seio mesmo, que até agora eu não peguei. Gente, eu nem sabia que existia isso aqui, ó. Absorvente para seios. Eu acho que é, tipo, pra tampar o leite, pro leite não sair, né, mozinho? Desculpa, eu tava viajando. Esse absorvente aqui, mozinho, pra que ele serve? Tem que colocar, porque se der certo eu vou dar muito leite. Aí se der muito leite, vai ficar manchando um sutiã. Aí não pode. Aí eu acho que põe pra não manchar. Acho que é isso. Gente, eu vou levar essa caixa aqui, tem mais. É isso. Quanto que leva? Você pretende amamentar bastante, né? Então, assim, né? Sim. Então, mas no hospital é só de um dia pro outro, né? Tá isso, gente? Mas você vai usar depois também. Ah, eu vou usar depois também. Se você precisar mais, você compra aqui pra mim. Eu pego. Tá. Gente, meu mozinho tá levando tanta coisa que eu nem sabia que existia. Que, tipo, eu tô achando incrível. Pelo fato de ela precisar. E eu não sabia que precisava. Mas agora eu sei. Então eu não vou deixar faltar pro meu mozinho. Né, mozinho? Sim. Eu preciso de roupa, eu podia dar alta. Mas isso é ela em casa. Tem mais alguma coisa pra gente pegar aqui? Não sei, mo. Gente, eu juro que eu conferi a lista. Mas toda vez que eu confiro uma lista, aparece um trem diferente. Eu vou só pra lá do meu hospital que eu vou ficar mesmo. Gente, minha sogra encontrou um banco ali, ó. Ela falou, mano, chega. Eu vou sentar, não aguento mais essa vida. Já desistiu da vida, ela tá lá sentada. Comprinhas feitas. Agora meu mozinho tá indo pra casa pra gente separar o resto das coisas que a gente vai pra arrumar a malinha dela. Gente, que a malinha do Davi já foi montada. Inclusive tá aqui nos casos, se você quiser assistir a malda da vizinha sendo pronta. Agora a gente vai pra casa pra montar o resto, né? Eu não queria montar a minha, gente, porque eu tô com medo. Mas eles tão me obrigando. Gente, bora lá então. Já tá tudo aqui. O creme dental, o mozinho já pegou, que falou que ele tinha aqui. E eu também deixei uma meilhinha aqui reserva, porque eu vou colocar na mala. Porque se fizer frio, eu coloco no pé e aí eu acho que vai esquentar. Agora eu vou começar a abrir e desembalar as coisas. Porque, por exemplo, eu não vou levar os absorventes de seio aqui nesse pacote. Acho que o único pacote que eu vou levar fechado vai ser o dos absorventes. Mas esses daqui eu não vou levar. Eu vou botar, tipo, num pacotinho desses aqui pra levar uma quantidade certa. Eu não sei quanto eu vou usar. Eu não vou usar 30 em dois dias. Chinelo aí tem empacotadinho aqui. Aí tem que abrir o creme da escova. E aqui a propósito falando de escova, né, mozinho? Você pegou 15, que é pra ter por um ano. Sabiam que tem que trocar a escova de 3 em 3 meses? Sim, eu sabia. Mas eu tô com a minha em menos de 3 meses. Ainda mais macia, gente. Amaciar as cerdas ficam muito fácil. Mas é porque essas aqui, gente, machuca o meu dentinho. Eu preciso ter a extra macia. É, no meu caso, não machuca. Aí eu prefiro a média e eu continuo com a média. E como a gente tá indo pro nascimento do Davizinho, eu vou pegar a escovinha azul pra combinar. Ai, que bonitinho, mozinho. Mozinho. Apa, mim? Eu apam, sim. Ó, nesse daqui eu vou colocar o sabonete líquido e o sabonete íntimo líquido também, que é de produto de higiene. Vou deixar a escova já com creme dental aqui na caixinha. Tô levando essa pomada aqui, gente, que essa pomada aqui é pra passar na hora de amamentar, que é pra não rachar o bico que eles falam, que machuca bastante. E essa pomada, você pode usar ela mesmo com o bebê amamentando, que ele pode ter contato com ela. Eu não sei o porquê, mas é o que tá explicando, só que tá em inglês e espanhol. E eu tô nervosa. E não é porque eu não vou lavar o cabelo que eu não vou pentear, gente. Eu vou pentear sem o cabelo, então eu vou deixar a escova aqui também. E eu acho que ficou tudo bonitinho. Faltou onde está no aspirante. E a gente coloca no final depois. Gente, coloquei o absorvente aqui também, que o mozinho falou que cabia e cabia mesmo. A caixa eu vou levar só um bocadinho e é muito legal que eu tava vendo aqui como é que funcionava. Tem isso daqui, aí você tira esses dois, prega, tipo, no sutiã, na frente, assim, do sutiã. E isso daqui fica no seu bico. E é realmente um absorvente, tipo, absorvente normal. E aí vem absorver. Ai, Deus. E eu vou colocar isso aqui pra não ficar totalmente espalhado, senão vai fazer muita bagunça. E vou colocar ali dentro também da caixinha. Eu vou levar... Só isso. Tô levando quase a caixa toda. Gente, eu tava em dúvida entre dois vestidos, só que esse daqui já tô pensando que nem mãe. Não dá pra amamentar, porque aqui não desce muito, ele fica muito tampado aqui em cima. Então eu vou pegar esse daqui, que ele é de ombro a ombro. Então vai ficar fácil de amamentar, caso precise. Eu não sei que dia que vai ser, pra onde eu vou depois. Então, caso precise, vai ser esse daqui mesmo. O vestidinho básico. Ele serve em mim até grávida, gente. Então com certeza vai servir quando eu sair da maternidade. Então eu já vou deixar ele bonitinho. Aqui dentro. Dentro desse aqui. Dentro desse daí. que vai caber, porque quando dobra, olha o tamanzinho que ele fica. Desse tamanzinho pequenininho. Aí eu vou deixar ele aqui. Acho que eu vou deixar ele, tipo, bem por baixo, que vai ser uma das últimas coisas que eu vou usar na hora de sair. E provavelmente eu não vou ligar muito pras fotos, porque eu vou sair do negócio de chinelo. Eu não vou botar tênis pra sair. É isso. Tem que ficar confortável, manzinho. Gente, e se tiver fazendo um pouquinho de frio também, eu vou levar isso daqui, que vai tampar as mangas, mas ainda vai ter isso daqui pra continuar dando pra amamentar. aí eu já vou colocar nessa partezinha aqui que sobrou e dobrar. E aí vai estar pronta a minha marinha maternidade. Gente, então é isso. A mala do Davizinho já estava pronta, tá aqui. E a minha mala também tá pronta. Agora é só a gente esperar o Davi chegar. Quando ele quiser chegar, quando Deus mandar. Mas a gente já tá na reta final e a partir de semana que vem ele já pode chegar o dia que ele quiser. Então é isso, gente. Gente, eu vou... Acho que eu vou ir pro banheiro chorar porque eu tô ficando nervosa e acho que com medo do par. Então tchau. Tchau, meu. Ô, mozinho, volta aqui, princesa.